Eu sou dependente de química, tem 16 anos que eu fumo isso, só que até então ninguém se apresentou pra me dar ajuda. Eu me arrependo muito, meu amor. Eu me arrependo muito por ter a curiosidade e matar o gato. Por ter a curiosidade de experimentar essa maldita droga. Ele foi, nem olhou pra trás, nem sentiu. Foi, nem ligou pros pais, nem mentiu. Só foi, se jogou pro centro da cidade. Só com a roupa do corpo, o corpo cheio de vontade de matar aquilo que o matava por dentro. Senti que ainda vive por um momento, pai de alguém, filho de alguém. Não é filho do prefeito, então não é ninguém. Ele é como um zumbi, mal lembra de quem deixou por aqui. Dá pra ver tudo aqui sucumbir. Vidros, tiros, tomam seu corpo, xinga e afoga suas mágoas numa zinga. Foge, porque a polícia quer te pegar. Sorte, ele conhece bem o lugar. O tempo passa e ele passa a se desesperar, a esperar a hora de poder cheirar. E foi pra rua procurar. O que não tinha achado por aqui. Talvez só procurasse alguém pra amar. Ou talvez uma missão pra cumprir. Vaga sem direção. Andar com uma só função. Vender, comprar, cheirar, fumar, viver e morrer em vão. Um para-brisa limpo, mais uma moeda. Mais uma pedra, mais uma queda. Ele ajoelha após 30 segundos sem dor. Mas ela volta e ele volta pro seu cobertor. Coração bate, o cérebro lateja. A alma flutua, o corpo rasteja. Vidros sobem, a noite cai. E o residente evil tá lá fora, não sai. Ele tenta fugir, tenta lutar. Tenta fingir que não é seu lugar. Sem céu, sem réu no limbo. E só sem véu, sem mel, cachimbo e pó. Ele respira bem fundo e vai. Talvez a procura do seu monte se inai. A lágrima cai. Toma seu posto. E vai descendo devagar pelo seu rosto. Sem cor, sem vida, também sem amor. Desce a corda de um caixão sem flor. Tantos sonhos que já não existem mais. De quem encontrou a guerra procurando por paz. Não é de hoje, não é de ontem, não. Que o mundo assiste o mundo em defecação. Não sei quanto tempo vai durar, mas ele tá lá. A esperar a hora de poder fumar. E foi pra rua procurar. O que não tinha achado por aqui. Talvez só procurasse alguém pra amar. Ou talvez uma missão pra cumprir. Vaga sem direção. Andar com uma só função. Vender, comprar, cheirar, fumar, viver e morrer em vão. Na rua, maldade no olhar. Vontade de matar. Dormir sem saber se vai acordar. Papelão, lixo, fome, tensão. Assombração, bicho, homem, quem são? Vida e morte em um só ser. Na escuridão, onde é mais fácil se esconder. Game over, o tempo passa sem ver. E ele lá a esperar a hora de poder morrer. E ele lá a esperar a hora de poder morrer. E ele lá a esperar. E ele lá a esperar. Obrigado.